Opa, fala moçada, tranquilo? Eu estou aqui para gravar mais uma aula para vocês. Nessa aula nós vamos refletir um pouquinho os slides que foram trabalhados em sala de aula que falam sobre os aspectos geopolíticos do continente africano e também do contexto histórico do continente africano. Vou tentar explicar da maneira mais rápida possível todos os slides que foram trabalhados. Vamos começar com os aspectos históricos. Pessoal, a África, o continente africano, tem uma longa história de ocupação colonial. Essa história vem desde o período do mercantilismo, das grandes navegações. Porém, durante o período da Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX, isso foi intensificado por conta da busca de novas matérias-primas, por conta da Revolução Industrial. Em 1884, o chanceler alemão Otto von Bismarck fez uma grande reunião, uma grande conferência, em que vários países europeus participaram. A ideia era definir os rumos da África, ou seja, a partilha da África. Então, os países europeus invadiram a África e dividiram de acordo com os seus interesses. 14 países europeus fizeram essa retomada. O efeito dessa partilha, pessoal, foi devastador e até hoje pode ser percebido, né? Mesmo depois da independência dos países africanos. Vamos entender um pouquinho as consequências da colonização europeia. Primeiro, a desestruturação de vários reinos. Vamos lembrar que até o século XIX, a África tinha aproximadamente 8 mil grupos étnicos, todos eles divididos em formas de nação, como é o caso do Canembornu, que era uma federação com várias etnias, que habitava desde a Líbia até o norte da Nigéria. Ela foi fragmentada. Podemos citar ainda outras civilizações, como a Yorubá e o Congo. A concentração fugiária também foi um grave problema relacionado à questão dos colonizadores, que dividiu as terras de acordo com os interesses dos países europeus e dos seus dependentes. E a produção agropecuária era voltada estritamente para o mercado externo, e não sobrava alimento para a população local, aumentando a fome entre as pessoas do continente, principalmente entre as crianças. Os conflitos étnicos foram muito fomentados. Muitos grupos europeus pagaram a vantagem usar a política do dividir para conquistar. Então, as metrópoles pegavam determinado grupo, davam vantagens, encargos, o que gerava muitos conflitos. Conflitos que a gente consegue perceber até os dias de hoje. Vamos dar uma olhada, de uma maneira um pouco mais detalhada, como foi esse processo, tanto de colonização quanto de descolonização. Como que começou a surgir o processo de independência. Como nós já vimos, o contexto da Revolução Industrial do século XVIII, que tinha uma necessidade muito grande de mercado consumidor, de obtenção de matéria-prima, na verdade. E isso tudo aliado a o quê? A independência das colônias americanas, que eram as principais responsáveis por mandar matéria-prima para a Europa. Tudo isso levou a uma divisão muito arbitrária do continente africano, que foi decidida através da Conferência de Berlim. E essa divisão do continente também reacendeu muitas rivalidades entre nações europeias, como foi o caso da Alemanha e da França. E a Europa passou a enxergar a África como sendo um quintal dela. Ou seja, o continente africano servia apenas para atender os seus interesses. Foi dividida apenas de acordo com as suas vontades, a vontade dos países europeus. Não foi respeitada as diferenças culturais, étnicas, religiosas. E assim, alguns povos que antes eram rivais ficavam dentro do mesmo território. E nações que antes eram amigas se foram separadas. O que fomentou muitos conflitos na região. As potências europeias, ou seja, os países europeus, eles influenciaram na língua, nos hábitos, na cultura. Então, eles impuseram a sua cultura, o seu estilo de vida aos africanos. Inclusive, modificando a língua oficial de cada um dos territórios. Hoje, a língua mais falada no continente é o francês. Seguido do inglês e assim por diante. Durante a segunda metade do século XX, começou esse processo de descolonização. Mas começou esse processo de descolonização por conta de um fator externo, que foi a Segunda Guerra Mundial. Com a Segunda Guerra Mundial, os países europeus estavam quebrados. Eles estavam completamente desestruturados. Tanto econômico quanto politicamente. E isso afetou a hegemonia que eles tinham no continente africano. E isso facilitou que muitos movimentos nacionalistas de independência surgissem. E eles não conseguissem fazer nada para poder evitar a expansão desses movimentos nacionalistas. E para piorar a situação, pessoal, A gente estava passando por um período da Guerra Fria. Desde a Guerra Fria. Aquela guerra não declarada entre Estados Unidos e União Soviética. Ou seja, dois países que antes eram emergentes passam a ser vistos como superpotências. Passam a ser vistos com grande poder bélico, grande poder econômico, grande força de influência. E esses dois países passaram a dar apoio a grupos rebeldes, a grupos nacionalistas, aos países pela sua independência. É claro que com interesses, é claro, tanto econômico quanto ideológico. Isso fomentou o processo de descolonização. Mas, mesmo assim, mesmo com a independência, os países europeus ainda continuaram influenciando muito o continente africano. Se não fossem as próprias metrópoles, mas outros países. Até porque, eles precisavam se inserir no mercado internacional. Então, muitas nações africanas acabaram se aproximando de países europeus e esses países acabaram por influenciar nas suas políticas, nos seus governos, como é o caso da CUMWORT. A CUMWORT significa Comunidade Britânica de Nações, que, na verdade, é uma associação multilateral dos países que faziam parte do Reino Unido. Essa associação, ela busca promover alianças econômicas, desenvolvimento social, proteção dos direitos humanos. Ou seja, esses países, eles procuram, de certa forma, se inserir no comércio internacional para mobilizar e movimentar a sua economia. Nessa imagem, vocês conseguem ver, em Laranjá, dos países que fazem parte dessa associação. Boa parte deles tem, na rainha da Inglaterra, como chefe de nação, auxiliando, inclusive, no Estado. E aqui as bandeiras dos países que fazem parte da CUMWORT. Bom, pessoal, muitos foram os países africanos que tentaram a sua independência e, muitas vezes, esse processo de independência foi conflituoso, foi violento, gerando um ambiente político extremamente tenso, gerando vários tipos de conflitos, desde questões étnicas até questões territoriais. Então, vamos analisar alguns países. É claro que cada país tem uma história linda, grande, não vai dar para a gente analisar todas. Então, eu escolhi apenas alguns que estão no nosso material para a gente fazer uma breve análise. A Argélia, por exemplo, começou a sua luta pela independência no início de 1950. A Argélia faz parte daqueles países que são conhecidos como Magreb, aqueles países do norte da África que têm uma forte influência árabe. A Argélia foi colonizada pelos franceses e muitos argelinos com descendência franceses, conhecidos aí como Pés Negros, defendiam a manutenção da metrópole, ou seja, não queria que o país conseguisse a sua independência, porque havia até um certo conforto nessa sua situação de colônia. Em 1962, o presidente francês Charles de Gaulle e os nacionalistas chegaram a um acordo e o país se tornou independente. Muitas empresas de petróleo foram nacionalizadas, a industrialização foi incentivada, porém, durante a década de 1980, teve uma grave crise no país e isso acarretou na ascensão de grupos muçulmanos fundamentalistas. E com isso, pessoal, vários conflitos surgiram com as forças armadas, principalmente com o exército. A Nigéria, pessoal. A Nigéria foi colônia do Reino Unido até 1960. Após a independência da Nigéria, houve a descoberta de jazidas de petróleo mais ao sul. E com isso, começou diversos conflitos. O petróleo é ouro negro, isso chama muita atenção. Na verdade, um líder da tribo Ibu declarou a República de Piafra. Ele já havia tentado um golpe de Estado e não conseguiu. E com isso, ele e grupos rebeldes declararam uma nova república. Ou seja, dentro da Nigéria havia um novo país. E essa república foi apoiado por Portugal e pela França. O governo da Nigéria não achou nada interessante essa república de Piafra. E começou a ter uma violenta guerra civil. Essa guerra civil, esse conflito, ele foi apoiado por interesses de multinacionais, de empresas transnacionais, de grandes exploradoras de petróleo. tanto dos Estados Unidos quanto da Inglaterra. Cerca de 2 milhões de pessoas foram mortas por conta desse conflito. A República de Piafra foi desfeita e os rebeldes foram derrotados. Foram brigados a se render. Aqueles que não foram mortos. No Egito, pessoal. O Egito conseguiu a sua independência durante a década de 1950. Em 1953, o general Gamal Abdel Nasser, aquele mesmo da Guerra do Canal de Suez, na verdade, ele conseguiu, mediante um golpe de Estado, destituir o rei Faruque, que era pró-britânico. O Gamal, ele permaneceu no poder até 1970. Ele conseguiu controlar o Egito promovendo uma política nacionalista. Várias estatizações, sendo que a mais famosa foi a do Canal de Suez, em 1956, que gerou uma guerra com a França e a Inglaterra e o Estado de Israel. Uma guerra que teve uma saída diplomática. A construção da barragem de Assuã no Rio Nilo também foi um dos grandes marcos do seu governo. Angola. Bom, teve a sua luta pela independência em 1961, onde diversos partidos políticos nacionalistas surgiram tentando a independência das colônias. Em 1975, o governo português e alguns líderes angolanos, principalmente cunhos nacionalistas, decidem por uma independência gradual. Porém, foi descoberto recursos do subsolo, como diamante, petróleo, ferro, urânio. Aliás, o petróleo já havia sido descoberto. Angola faz parte da OPEP. E isso acabou exercendo fortes conflitos entre os partidos políticos. Em 1976, o movimento liderado por Agostinho Neto, o movimento para a libertação de Angola, foi vitorioso. A região do Congo Belga, uma das regiões mais conflituosas atualmente da África, se vocês puderem dar uma lida depois, hoje é conhecida como República Democrática do Congo. Lá teve início pela independência em 1950 com a aliança dos Bacongos. Eles pretendiam manter as tradições culturais frente à expansão belga. Em 1955, surge a Abaco, um partido político que lidera um movimento pró-independência. A independência surge em 1960 após uma reunião em Bruxelas com os principais líderes congoleses. Em 1961, Eclódio, uma violenta guerra civil, fruto das rivalidades entre as tribos locais e estimulado por empresas transnacionais interessadas nas riquezas do subsolo. É importante a gente se alientar que até hoje há problemas sérios nesse país. Eu tirei algumas coisas dos aspectos políticos e geopolíticos atuais, principalmente agora do século XXI, para a gente poder analisar. Vamos tentar falar de algumas delas. Vamos começar com a Primavera Árabe. A Primavera Árabe foi um movimento surgido em 2011 no norte da África, surgiu na Tunísia, e do norte da África se estendeu para a região do Oriente Médio. A ideia desse movimento era reivindicar a instalação de governos democráticos com reformas econômicas, melhorar a qualidade de vida da população. Vamos lembrar que os países africanos possuem um histórico muito forte de golpe de Estado, de governos ditatoriais. O movimento Primavera Árabe também teve uma forte participação das redes sociais. Foi muito importante a participação do Facebook, do Twitter, na época do Orkut, do YouTube, porque é onde as pessoas se convocavam umas às outras para as manifestações. A OTAN foi uma das instituições que apoiou esse movimento. A África, esse movimento foi muito forte na Tunísia, na Líbia e no Egito. Então, vamos falar rapidamente sobre esses três países. A Tunísia, pessoal, foi onde tudo começou. Um jovem de 27 anos chamado Mohamed Boziz, vendedor de frutas, ele cometeu suicídio, ele praticou o ato da auto-emolação, atacando fogo num próprio corpo, em frente ao parlamento da cidade de Siti. O presidente Ben Ali, que estava no poder já há 27 anos, era um ditador, tinha um governo extremamente corrupto, ele foi deposto do cargo e depois que muitas manifestações passaram a ocorrer, a população, principalmente jovens, ficou muito sensibilizada com a situação do jovem Mohamed. Essa revolução recebeu o nome de Revolução de Jasmine, porque é a flor que nasce, a primeira flor que brota na primavera, e assim, foi o início de tudo. Na Tunísia, o país mergulhou em uma séria crise até a promoção de uma nova eleição direta com suflagem universal, ou seja, na democrática a todos. No Egito, pessoal, a revolução começou em fevereiro de 2011 e por 18 dias teve um intenso confronto entre as tropas do governo e manifestante. Cerca de 850 pessoas foram assassinadas. Na época, o ditador Rony Mubarak deixou o poder, onde estava por 30 anos. Em junho de 2012, o muçulmano Mohamed Morsi, da imandade muçulmana, foi eleito democraticamente, porém, um ano depois, ele foi deposto do cargo mediante um golpe militar. O Egito já estava passando por uma grave crise política. Quem assumiu o poder foi o general Abdel Fattah Al-Sisi e ele passou a perseguir todos os seguidores da irmandade muçulmana. Sisi foi eleito presidente em 2014 e iniciou uma nova ditadura no país que perdura até os dias de hoje. A Líbia, pessoal. A Líbia é considerada um dos países mais antidemocráticos de todo o continente africano. O seu presidente, Muammar Gaddafi, era considerado um dos maiores ditadores e um dos mais violentos de todo o continente e, por conta da manifestação, ele foi morto a 360 quilômetros a leste da cidade de Trípoli. A revolta durou vários meses e acabou se encadeando uma série de conflitos armados entre os rebeldes, que eram apoiados pela OTAN, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra e pela França e os soldados que se mantiveram fiéis ao ditador que foi morto. O país possui uma estrutura política muito frágil e também de origem tribal, o que deixa a merced de grupos extremistas, como é o caso do Estado Islâmico. Bom, pessoal, a primavera álbvia provocou muitas modificações nas relações internacionais, principalmente com os Estados Unidos. por conta do aumento da influência de grupos radicais, de grupos extremistas, como é o caso do Estado Islâmico e outros grupos considerados terroristas. Mas, por outro lado, também houve muitas mudanças na estrutura social. A Argélia mesmo é um país que pode ser levado em consideração. O governo, além de ter ficado mais democrático, criou uma série de programas de habitação, programas sociais, que acabou beneficiando a sociedade como um todo. Pessoal, eu tirei aqui o exemplo do Sudão para a gente poder trabalhar. Não vai dar para trabalhar todos os países, mas o Sudão foi bacana. Falar um pouquinho sobre ele. O Sudão é um país da África Oriental que faz fronteira com o Egito, com o Chá, com a Líbia, com a Etiópia, com a República Centro-Africana, com a Eritreia. Boa parte do seu território é rico em recursos minerais e, além disso, ele é banhado pelo Rio Nilo, possui terras bastante férteis nas margens do Rio Nilo. Sua população possui uma grande variedade étnica e linguística, porém, o predomínio é da língua árabe, a língua oficial é o inglês. E após a sua independência do Reino Unido, em 1956, o país passou a ser controlado por militares islâmicos, por militares árabes muçulmanos. E isso provocou uma série de conflitos com povos do Sul, que não eram nem árabes nem islâmicos. Aliás, a maioria era cristão católico. E essa série de conflitos, muito evidenciado nas últimas duas décadas, fez com que mais de 3 milhões de pessoas fossem mortas. O Sudão do Sul conseguiu sua independência em 2011. O presidente do Sudão, Al-Omar Baship, ele é acusado pela ONU de promover um genocídio na região, no extremo oeste do Sudão, a região de Darfur. Pessoal, é interessante, se vocês puderem dar uma olhada, em outros países, com histórias bem bacanas, como a Nigéria e o grupo Boko Haram, um grupo extremista, na África do Sul, que nós falamos tanto em sala de aula, a questão do apartheid, a questão de Ruanda e Burundi, o conflito étnico naquela região, tá bom? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido, tenham lembrado tudo o que nós vimos em sala de aula, façam um resumo certinho para mandar para mim, beleza? Valeu, gente, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.